Olha aí pessoal, isso aí tudo é sono, olha o jeito dele já ia Hoje eu tô pensando uma coisa aqui, eu seriamente eu acho que eu vou deixar você dormir aqui do lado de fora hoje Você não se comportou Jack, toda hora eu falava assim Jack, fica quieto Jack, não fica fazendo raiva seu pai E você parece que é meio que nada, você tem que ser mais obediente rapaz Meu Deus do céu, você quer dormir aqui fora não? Então tá bom, meu filho vai dormir lá dentro de casa, tá bom? Só vai dormir sem coberta Rapaz, ó, entende tudo mesmo Você quer ir dormir comigo? Aí ele fica quieto Você vai dormir lá na sua cama, Jack, na sua cama É, porque você não tá se comportando E olha lá, hein Sem ligar o ar-condicionado, você vai dormir com calor mesmo, não tem jeito não Então tá bom, tá bom Então tá bom, tá bom, tá bom